Uma comediante alemã que mora aqui no Brasil denunciou o marido por agressões físicas e psicológicas e por se apropriar do dinheiro das apresentações de stand-up. O homem, que também é comediante, nega as acusações. Nas fotos, um casal aparentemente feliz. Nas redes sociais, esbanjavam bom humor. Só que o relacionamento entre a comediante alemã e o brasileiro terminou de forma conturbada. Lea Maria acusa Juliano Gaspar de agressão. A humorista procurou a delegacia da mulher e denunciou o ex-companheiro. Lea alega ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. Ela preferiu não gravar entrevista por estar bastante abalada. Mas o advogado informou que logo após a denúncia, Juliano passou a persegui-la e ameaçá-la. Nas redes sociais, Lea postou um vídeo com um dos braços imobilizado. Ela não deu detalhes das agressões, mas disse estar muito abalada. Eu estou passando por um momento muito difícil, muito delicado, onde as pessoas entraram em contato comigo. A humorista alemã também acusa Juliano Gaspar de não repassar o cachê dos shows. Nós estamos agora com o contato do Juliano e vamos ligar para saber o que ele tem a dizer sobre as acusações da Lea. Eu estou buscando uma declaração, eu vou lançar um vídeo logo mais e vamos falar tudo e o que está acontecendo. Entendi. Você quer falar com a gente? Quer dizer algo sobre o que aconteceu, sobre as acusações? Eu vou falar para todo mundo direto das minhas redes sociais, cara. A gente adianta que não é real, não houve agressão, mas a linha foi induzida, uma questão até que coagida. A gente estava bem, a gente não estava brigando, nada, mas enfim, eu vou explicar tudo isso no vídeo. Ele informou que vai postar então um vídeo nas redes sociais sobre a declaração, o que ele tem a dizer, mas já adiantou que ela foi induzida a fazer as acusações. Até o momento, o Juliano não fez nenhuma postagem nas redes sociais. A polícia investiga o caso.